Você está ouvindo? Bom dia, cambada. Olha a nozinha mais uma vez. Tamo junto com a Nau Clandestino Channel. Novelita pra macho. Cara, tinha alguns anos já que eu não botava uma caixa dessa aí atrás, hein? Hoje eu não filmei ali porque eu estou... Estou meio perdido, né? Meio, não. Perdidaço. Ah, bicha aí. Caramba. Deixa eu ligar aqui o navegador que eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Sei que é lá pro sul, né? Mas não sei pra que lado. Botar os dados aqui. Vamos ali pra cidade de Southampton, né? S-C-O S-C-O Aí já tem alguma coisa errada ali, ó. E aí, já começamos bem. Vou jogar o endereço. Vamos ver. S-O-1-6 Não tem. Não tem. Lidl. 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 Southampton. Southampton. Bro. Nurseling. Industrial State. Esse aqui vai ser com a área do céu nova Ó, primeiro dia não contei a gente de novo e já estamos perdidos Nem comecei Nurslein A gente tem uma caralhada lá 160 A W Vamos colocar esse outro aqui 160 A W E essa porra pesa pra caceta hein Curuzi Acostumado a andar só levinho né Só a chupetinha Só o bilu-bilu-teteia Olha esses caixotes pesados aí atrás Mas estranho hein Eu fiz conteúdo por bastante tempo uns anos pra trás aí mas... Já aqui já mudou bastante ó Já não é a mesma coisa Esses portos aí até você entender o macete deles é... O cara quebra a cabeça né Depois que entra no ritmo já é... É de boa Acho que a gente já tá quase chegando aí já ó... Saindo da M3 Vamos pegar a M27 né Pô esse bagulho atrás aí é pesado hein Porra É pesadão o negócio Vai queimar meu disco todinho hein Vai queimar meu disco todinho hein O negócio tem que ser a mazãozinha lá... Ah TNT Que é levinha Pá Batendo lata pra lá e pra cá Esse bagulho pesado demais aí é canseiro Tá com a média ainda de 9.88 ainda né Mas só no pezinho de moça né Na subida eu quase que eu desço pra empurrar Pra dar uma ajudinha pra não queimar diesel demais Tá doido Queimar diesel é sinal de queimar lucro Ano passado a gente vinha muito por aqui ó... Pra descer lá pra Poulo Ah... O que mais que era? Tinha outros paizinhos Ou essa cidadezinha aqui pra baixo aqui A gente tinha muito aqui pra descarregar madeira Madeira, ferro Aí carregava tijolo e voltava lá pra... Pro rumo de Londres Olha ele bem na frente aí ó... Lidl Vou procurar a entrada agora né Isso aqui é uma merda viu Pior lugar pra vim fazer a entrega é aqui Lidl, Audi Que é tudo da mesma família Uma encebação da porra Você que tem que descarregar Hum... Motorista ó... Devagarzinho na rotatória ó... Tá vendo? Tá com medo de jogar a caixa no chão né? Hahahaha Vou entrar nesse par de dinheiro aí Nunca vim aqui não, mas... HGV... 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 Deliveries Ou seja... É a minha... Tirei tá aqui né? Ou seja... Eu estou a fazer de arPP Tempa foda E tipo assim né? Tempa foda O que é que é que é? Vamos lá. 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 Vocês não lutaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coelho hoje, hein? 245, 214. Seulho hoje, hein? Psegue no negócio quassadilante. Psegue no negócio. Volta a você. Voxy, de repente! Voxy, de repente! Saúde! Saúde! Tentei ficar fazendo sinalzinho embaixo Pra dar pra dar sinal pro cara lá em cima Vai mais uma descendo Vamos lá 118 É uma na frente aqui Dá pra mim ter uma ideia aqui Dá onde que é Tirou a vazia Agora vamos pra linha 106 Pra pegar a cheia Ela é a PVU 191 Olha ela pendurada aí já Vamos ver Tô achando que a junta do escapamento desse caminhão foi pro saco Hoje de manhã quando eu acordei ele tava fazendo um barulho muito estranho Você usou o freio motor Tem hora que ele faz Tem hora que não Eu fiz uns 2, 3 vídeos aqui Mandei pro mecânico Ele falou Cara ou vai ser O tubo do Do turbo Tá furado Que faz ele ir Assobiado Desjeito aí Ou Essas estradinhas aqui Eu odeio elas Puta que pariu Ou a junta do escapamento Não sei onde é que tem junta no escapamento Segundo ele um dos dois Esse daqui Tá indo com Deixa eu ver aqui quantos quilos 28,800 Esse aqui tá pesado Caralho 28 Tá com 44 agora Ou melhor Mais de 44 né 28 O máximo é 28 28 28,869 Apesar que o Skellinger não é pesado Vamos ver Agora não fez barulho O turbo dele tá enchendo normal Controlei a pressão do óleo Dos negócios Tudo Tá Tá tudo dentro da norma Vai ser alguma coisa dessa daí Ou algum tubo furado Não sei Tá pesadão Tô gostando disso aí não Gosto de andar levinho Isso aqui gasta muito diesel Curuzi Vou mostrar pra você aqui Aqui atrás aqui tem o depósito da Amazônia Que é grande E a maioria dos que saem pro internacional Muitos saem daqui Não a maioria Mas muitos saem daqui As cargas E aqui nessa região aqui Não tem estacionamento Não tem canto nenhum Tem uma estradinha Bem aqui assim Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas Daqui de cima Até do outro lado de lá Uma fila de caminhão Até chegar no fundo de lá Muito cavalo Só o cavalinho solto Que os caras vêm lá Solta o treino lá dentro Pra carregar E vêm pra cá As lay bike Tinha aqui Fecharam todas Não tem mais Cortaram Os poucos lugares Tinha pra parar E na cabeça deles Aqui Você tem que sair daqui E dirigir Até lá na M2 Lá no Madway Que eu não sei Quanto vai dar Mas Não é pouco E fazer a pausa lá E lá é pequeno também Não tem vaga lá Aqui por trás Aqui Daqui Daqui de trás Até lá na rotatória Lá em cima Tem uma estrada aqui Tá toda cheia de caminhão Não sei se vai dar pra ver Lá embaixo Olha lá Lá do outro lado de lá Olha lá Olha o tanto de caminhão Lá Olha lá Os cavalinhos soltos Com o trailer atrás Só o cavalo Até chegar na rotatória E tem uma área industrial Enorme aqui atrás Não tem estacionamento De forma alguma Não tem nenhum 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 Ou seja Isso aí É um puta descaso Cara Isso aí deixa É um puta descaso Isso daí Olha lá Colocaram a plaquinha ali Não há acesso Pra caminhão E nem acesso Pra Amazon A plaquinha amarela ali Eu não sei O que 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 os povo tem na cabeça Não Pelo menos Dentro das áreas Industriais Faz ali uns Né Uns lugares Uns espaços Pra estacionar Nóis Encher Encher de faixa amarela Já falei milhão de vezes Aí Já falei várias vezes Não foi nenhuma Nem duas Foi um milhão de vezes Já nos vídeos Aí Já falei Já mostrei É E temos mimizeto Que vem falar O cara tá lá Vem de longe Dirigindo Chega aqui Com a conta certinha Não tem vaga Você não vai pra Aqui Esse aqui é um estacionamento Lá do lado de lá Olha lá os negócios amarelos Branco e vermelho Que eles colocaram Olha lá Ia colocar na placa Não pode caminhão Ali cabia ali Uns cinco ou seis caminhões Não pode mais Só no freio motor Olha Oito cilindros Que berra Então assim Não é É É Olha Olha O nosso O clandestino Tá falando mal Ingraterra Vem dirigir aqui No Pantanal Vem Vem dirigir aqui No Pantanal Pra você ver O que é bom E vem Vem pra cá Vem 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 Não Tem Vaga Não Tem Lugar Pros cara Parar Não Tem Pros cara Não Pra gente Não Pros cara Né Eu Quem Moro Aqui Ah Eu vou Embora Foda-se Desculpa Aí Mas Fui Eu sei Eu errei Tudo mais Desculpa Lá Mas Fui Não Pra Assim A gente Que A gente Que mora Aqui Ainda A gente Vai Descobrindo Os macetes Vezinho A gente Tá Aqui Nem Sabe Andar Nos Lugas Sabe Né A gente Ainda Sabe Procurar Uns buracos Ainda Pra Socar O Caminhão Mas O Cara Que Vem De Fora Velho O Cara Que Não Conhece Daqui Que Não Conhece A Língua Nem Nada O Cara Tá Fudido O Cara Que Tá Riscando Ser Multado Porque Quando Eles Vem Uma Placa Estrangeira Nessa Rodovia Eles Vem Atrás Igual Aconteceu Comigo Eu Nunca Fui Parado Aqui Nunca A Primeira Vez Que Eu Fui Parado Pela Polícia Aqui Eu Tava Com Caminhão Do Amigo Meu Com A Placa Portuguesa O Reboque Espanhol E Aquela Mistureba Toda Ali Me Vira Me Encostar Já Tem Seis Já Vai Pra Sete Anos Que Eu Estou Na Inglaterra E Nunca Fui Parado Aqui Uma Vez Só Naquela Lá No Caminhão De Ou Seja Você Fica Andando Aqui Procurando Lugar Queimando Horário Você Vai Explicar Pra Ele Vai Falar Eu Tava Procurando Ah Não Mas Aqui Você Queimou Horário Não Tem Jeito Aqui Cadê Vem Cá Vem Fazer Uma Multinha Aqui Cadê Liga Seu Patrão Lá Já Manda Não Tem Lugar Pro Caminhão Parar O Cara Vem Descarregar A merda Aqui Não Tem Lugar Para Parar Aí Os Caras Ficam Naquela Estradinha Que Eu Mostrei Para Vocês Ali Não Tem Banheiro Não Tem Chuveiro Não Tem Nada O Vai Cagar Onde O Cara Vai Mijar Onde Não Tem Banheiro O O Cara Vai Cagar No Mato Ali Vai Cagar No Jardim Na Casa Do Cara Lá De Trás Porque Não Tem Lugar Para Ele Cagar Não Tem Área De Serviço Não Tem Pátio Não Tem Posto Tem Porra Nenhuma Vai Nas Empresas Não Tem Lugar Para Você Parar Vai Cagar O Que Aí Não É Porque Aí Caminhoneiro É Suja Aí Vai Até Que A Polícia Vai Lá Né Eles Vão Fazer Reclamação Com A Prefeitura Lá O Câncio Né Tá Tão Cagando Na Estrada Toda Lá Aí Chega Que Es Cara Que Né Veramente Toca Um Terror Aí Porque Tá Porra Eu Não Tenho Serviço Nenhum Eu Não Tenho Nada Aqui E o Cara Faz Aposta Mesmo Suja Ele Tá Comendo Aqui Tá Jogando Na Estrada Ele Tá Pouco Se Fudendo Você Me Dá Um Serviço Eu Vou Sujar Essa Merda Toda Entra Essas Leibas E Tem Lixo Pra Caramba Porque O Cara Toca Foda Joga Joga Tudo No chão Lá Aí Vai A Prefeitura Vai O Cidadão Lá Quem Mora Em volta Reclama Na Não Tem Condição Dessa Classe De Trabalhador Ficar Desse Jeito Tá Tendo Um Problema Vamos Achar A Solução Tem Um Monte De Vaga Aqui O Mais Tem É Pass Nesse País Na Beirada Estrada Aqui Mais Tem É Pass Joga Uma Asfalto Levanta Uma Estrutura Para 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 Cagar Mejar E Tem O Lugar De Encostar Para Não Ter Esse tipo De Problema Não Vai Lá E Fechar A Lá E Aí O Cara Fica Rodando Igual Doido Procura Lugar Para A Parar E Não Tem Aí Eu Falo Está Reclamando Quem É Que Não Reclama Porque Não É Que Se A Gente Não Respeitar Os Horaes Que Está Dentro Dessa Caixinha Preta Aqui No Cartão Você Toma Ferro A Polícia Não Quer Saber Eles Queimou O Horário Está Com Horário Tudo Fudido No Cartão E Vai Lá Vai Meter O Ferro E Quem Paga É Você Aí Você Fica Que Jeito Aí Fica O Passivão Né Você Vai Ser O Passivão Está Sempre Tomando No Cu Igual Galinha Só Toma No Cu E Está Cantando Por aí O Que 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 Cara Vai fazer Olha Tá Lá Channel Tunnel Delays Ou seja Tem Tem fila Para Sair Daqui Do País Que 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 O Caboclo Vai Fazer Se Ele Não Tem Estrutura Não Tem Lugar Para Parar Não Pode Parar Em Can Nenhum Ainda Tem Que Respeitar Os Horários Ou seja Por Isso Que Tem Muitos Até Proposta Que Eu Te Fazer Um Outro Vídeo Falando A Respeito Que Ultimamente O Pessoal Mandou Muita Me Tagou Em Vídeo Me Mandou Vídeo Como Mensagem Tudo Mais Vários Caminhoneiros Tem Um Dois Aqui Estava Até Que Na Europa Falando Sobre Respeito De Por Que Está Faltando Motorista Por Causa De Patrão Por De Patrão Por De Empresa Por De Motorista Por De Certas Coisas Eu Vou Fazer Um Vídeo Falando Só Sobre Isso Daí E Além De Se De Empresa Isso Aquilo Uma Das Grandes Faltas De Motorista Tá Pesado Pra Subir Tá Pesado Um Dos Grandes Motivos Tem Muitos Lugares Que Não Tem É Tudo Em Cima Do Motor Tudo Em Cima Do Motor Tudo Em Cima Dele Você Errou Você Paga Errou Você Paga Pera Porra Arrobaram A carga Você Paga Você Vai Pra Porra De Um País De A Empresa Fala Que Você Vai Pagar O Parque Não Obviamente Caro Não Não Vou Pagar O Parque Ah Beleza Vale Contra Do Motora Isso Eu Escutei Em Caminhão De Baixo Que Vem Da Espanha Em Portugal Eu Escutei Vi Motorista Pagando Diesel Que Foi Roubado Aqui Olha Só A Situação Do Cara Que O Cara Que Tá Segurando O Volante Aqui Que Tá Segurando Volante Aqui Ele Tá Tomando Paulada De Tudo Quanto É Canto Qualquer Canto Que O Cara Vira Tá Tomando Cacetada Toma Lapada De Tudo Quanto É Canto Não Tem Valor Nenho Obviamente Quem Vai Entrar Na Profissão Dessa O Cara Tem Que Gostar Mesmo Cara Eu Falo Pra Todo Mundo Cara Que Vai Amor Tão Grande Por Isso Aqui Porque Senão Ele Não Aguenta Eu Sou Um Daqueles Que Entrei Pelo Dinheiro Na Época Quando Comecei Tirar Carteira Apaixonei Pela Profissão E Tô Até Hoje Tem Minha Empresa E Tudo Mais E Enche O Saco Pra Pô Igual Isso Aqui Começou Fazer Um Barulhinho Aqui De Baixo Já Tô Aqui Com Cú Assim Vai ser Vai ser Turbo Vai ser Tubo De Turbo Vai ser Junta De Escapamento Junta De Motor O que Que Porra Vai Ser Você Já Fica Ali Qualquer Merda Aqui É Mil Mil Dozentos Mil Trozentos Dois mil Vai Indo Todo Mundo Ganha Dinheiro O Seguro Ganha Dinheiro O Outro Que Ganha Dinheiro O Outro Que Passa Carga Ganha Dinheiro Quem Tem O Caminhão Quem Tá O Cara Toma Cada Porretada Aí É Aquela Quem Tá Na Profissão Vai Fazer O Que Você Cara Eu Não Vou Entrar Nisso Aí Eu Gosto De Caminhão Tudo Mas Tem Música Que Tá Deixando Mas Que Sai Fora Eu Conheço Música Lá Na Itália Amigo Meu Que A A Gente Dirigia Os Caras Gostavam De Caminhão Gosto Até Hoje Mas Saiu Da profissão, porque não aguentou, cara. Os caras não aguentou isso aqui. Ainda mais lá na Itália, lá que lá, tipo assim, aqui na Inglaterra eles ainda vão em cima da empresa, quando tem alguma coisa de errado. Fode com a sua licença, tudo, vai em cima da empresa. Lá na Itália, foda-se, vai tudo no motorista. Pegou errado, a empresa empurra o caboclo pra fazer trabalho, ele vai lá e toma um balaio de multa lá e ponto na carteira, perde a carteira e a empresa vai, perdeu a carteira, tchau. Avante o próximo. Aí, pô, gastei dois, três mil conto aí pra tirar a porra da carteira. Gastei mais dois, três mil conto pra tirar a porra desse CPC, Ticuti, Cami, o caralho A4. E tô apanhando, velho, tô apanhando, tô trabalhando, tô parecendo ladrão, posso ver a viatura que já o cu já começa a trancar, já que já fica com medo, porque eu já sei que vai me fuder. Aí vem pra um país igual esse aqui, país super mundo, né, o pessoal olha, depois que eu, depois, são poucas pessoas que entendem meu canal, são poucas, né. Os poucos que entendem já estão comigo faz anos, que é aquilo que entende o que que eu falo aqui. A maioria não entende porra nenhuma, uma boa parte não entende porra nenhuma, os caras saem. O canal, muito assim, o canal muitas vezes meu não cresce, igual outros, porque eu não tô aqui pra passar pano em ninguém, né, não tô aqui pra passar pano em marca, não tô aqui pra passar pano em porra nenhuma, não, né, não tô aqui pra passar pano em propaganda, nem nada. A intenção minha é mostrar aquilo que é, véi. Pra esse primeiro mundo aí, porra, dois, estrada, topo, caralho, a quatro, poxa. Véi, não tem porra de lugar pra você parar, véi. Profissão aqui, aqui na Inglaterra, é uma merda. Aqui é uma merda. Não é falar mal do país, não é isso aí, tem pessoas que não aceitam. Você tá mostrando a realidade, o cara não aceita. Fala que você tá falando mal. Você tá mostrando a realidade. O cara tá falando, você tá falando mal. Tá falando a merda do caminhão, tá com problema, tá quebrando essa porra, não pare de quebrar essa merda. O cara, mesmo você mostrando, é o tal do corno conformado. É a mulher dele, tá fudendo com o outro, na frente dele, eu falo assim, não, tá desentupindo, bueiro, né. Acho que o cara não tá fudendo com ele, não. E não aceita, véi. Então, eu não falo, cara, você é corno, véi. Não, você está com hipocrisia. Hipocrisia da sociedade. Eu não sou corno. Tô dividindo o bife. O cara não aceita. Aí é a mesma coisa. Você vai falar da marca, né, você fala da marca, o cara fala que você tá falando mal da marca. Mano, você tá mostrando. Cara, tá dando pau aqui, tá dando pau ali, tá dando pau não sei o quê. Igual o famoso, legendário, o saudoso WTK. Eu tomei de... Eu perdi não sei quantos mil inscritos por causa do WTK. WTK foi a cruz do canal. Perdi muitos inscritos por causa daquele caminhão. Mas muitos. Não foi nenhum da E2, não. Foi muitos. Por quê? Porque eu tava mostrando a merda de um problema. Os caras falaram que eu consigo quebrar a porra de uma caixa de marcha automática. Teve um corno que entrou no canal pra falar que eu tava dando tranco. Tranco na caixa de marcha automática. Eu falei assim, cara, os caras raciocinam com o cu. Não é possível. Quebrou. Aí o tio Dave tirou com o meu caminhão. Me deu o caminhão novinho, velho. Novinho. Caminhão zerado. Tava com uns plásticos dentro. Foi um mês. O alternador foi pro pau. E já furai filmei. Eu falei assim, o alternador do caminhão. Novinho. Não tinha nem mil quilômetros direito. Foi pro saco. O clandestino tá quebrando o caminhão. E já falei várias vezes. Falei assim, cara, se a pessoa... Vamos falar, eu gosto da Scania porque eu já tenho muitos anos que eu trabalho com a Scania. E sinceramente, foi o único caminhão que nunca me deu tantos problemas. Já tem... Igual o Iveco. Eu trabalhei muitos anos com o Iveco na Itália. E sinceramente, pessoalmente, não me deu tanta dor de cabeça igual vejo muitos falando. Aqueles Ivequinhos que eu trabalhava na Itália lá não me deu dor de cabeça. Pra mim foi um puta do caminhão. Trabalhou super bem na minha mão. Já os outros, foi só Jesus no caso. Só merda, só merda. Só dor de cabeça. Olha o outro aqui, com o farol desligado. Foi só merda. Aí você mostra, o cara acha ruim. Você fala que a Inglaterra não tem lugar pro cara parar, o cara acha ruim. Você mostra outro negócio ali, o cara acha ruim. Fala que você tá falando mal, você tá mostrando a realidade. Não é que eu tô dando opinião, eu tô mostrando. passei ali e falei assim, olha lá, tá vendo aquele bando de caminhão ali? Tá lá, tudo parado lá porque não tem vaga. E o tempo que eu tô dirigindo, da onde eu mostrei pra vocês, dali daquele lugar onde estavam os caminhões, pra frente lá, ainda tem mais ali, acho que uns 5 quilômetros, mais ou menos. Lá da Amazon, lá da Amazon, até agora, do tempo que eu tô dirigindo, o posto, o próximo posto que tem, é aqui, não tem outro aqui. Aqui em volta não tem mais nada. é o único que tem, é esse aqui que vai vir aqui agora. Eu vou filmar até lá na frente, pra vocês verem a distância, da onde os caras saem de lá, pra vir procurar vaga aqui. E aqui já são 4 e 20, daqui a pouquinho não tem mais nada lá. Porque é muito pequeno, não cabe, não cabe muito caminhão ali. Tem outro ali do outro lado de lá, que cabe 3 caminhões contados. É esse de cá, e aquele de lá, só. Esse cara, você vai fazer o que, velho? O que que você vai fazer? Não, eu tô falando mal. Tô mostrando, mas eu tô falando mal. Tá vendo aí? Tô falando mal. Ah, quebrou o WTK. O Dave Vendt, né, tirou o WTK meu, passou pro sobrinho dele, ficou ali uns 2 meses, ali 3 meses, a caixa de marcha foi lá e, pum, pá, deu pau de novo. Aí eu peguei a câmera, falei assim, ah, fela da puta, eu vou filmar de novo. Vou perder mais inscrito, mas vou lá filmar. Tava lá dentro da oficina lá, não tinha nem o nome do Dave mais. Quebrou de novo. O cara falou assim, foi o clandestino que quebrou. O caminhão nem tava comigo, o caminhão já tava em outra empresa, deu pau de novo, e foi culpa minha, porque eu tava falando mal. O Dave, o Dave mesmo, mandou arrumar aquela merda, foi lá e deu problema, de novo, deu problema de novo. Aí o sublinho dele lá, que era sublinho dele, falou assim, eu não quero essa bosta não, toma. E os outros Volvos que ele tinha lá também, era uma atrás da outra, deu problema. Eu tinha dois, um já soltei a peça, falei assim, vai embora, vai pra África, ó. tchau e benção. Troquei na geladeira. Você vai me dar uma geladeira aí, melhor ter uma geladeira cheia de cachaça dentro, do que um Volvo na porta de casa. Tá doido. Tava dando problema aí, o caminhão não tinha força, não tinha isso, não tinha aquilo. Começou uma seleção de espia do caralho. Tem espia que você sabe o que é, tem espia que você não sabe o que é. Tem que ser uma as coisas, você confia a outra não. Tava dando problema, dá um problema, dá um problema, dá um problema. Falei assim, sabe o que? Aí você começa, já fui lá, já mandei arrumar o escapamento, arrumei o agarrão, o sensor, troquei disso de freio, troquei isso, aquilo e não parava. Não parava. Falei assim, sabe o que, vai pra África, tchau e benção pra você. E o outro que tava razoavelmente bonzinho, que é aquele, eu peguei porque o Dave vendeu pra mim, parcelado, em preço de banana, e eu não dei nem entrada em nada, só fui pagando pra ele. Falei assim, ó, pega o caminhão, eu vou te ajudar pra você começar? E você vai me dando dinheiro? Foi só por isso que eu peguei o caminhão. Porque a empresa era nova, não tinha crédito na praça, nem nada, aí eu peguei o caminhão. Mas por escolha minha, eu não teria pegado, porque os canhazinhos em branco que a gente tinha lá, não tava dando problema nenhum. Aí a gente tem que renovar a frota, né, porque aqui é cheio de lei, que é isso aí, lei ambiental, lei do meu ovo, o vovo é meu ovo, e aquela carambaquata ali, você tem que trocar os caminhões, você tem que tá renovando os caminhões, euro 5, euro 6, euro 7, euro 15, euro 40, euro meu ovo. Tem que tá renovando os caminhões. A gente tá renovando os caminhões. Aí ó, service, olha aqui ó, aí a placa, o vídeo vai ficar longo, mas essa aí é a intenção. Uma milha, ou seja, um quilômetro e seiscentos metros. Lá da onde, lá eu tô falando, lá onde os caras tá parados. E a Amazon colocou uma nota lá, que mandou um e-mail até pra mim, falando que todo mundo que vai lá, que precisar de lugar, tem que vir aqui ó. E nesse pedaço todinho que eu tô filmando, que eu tô falando mal, tô filmando e falando mal, né? Não tinha nem leibar, nem isso, nem acostamento, nem porra nenhuma, não tinha nada pro cara parar. Tá aqui ó, a placa aí ó. Meia milha. Tá aqui o posto ó. De lá até aqui. Aí cheio, se o cara vai lá, solta o reboque dele lá, pra vir fazer a pausa dele, ele sai de lá, vem aqui, chega aqui 8 horas, 8 e meia, esse aqui tá igual um puleiro de galinha, tem caminhão até em cima das árvores. Não tem lugar pro cara parar. Aí o cara vai fazer essa estrada toda, sem horário, sem comida, sem tomar banho, sem porra nenhuma, chega aqui e não tem lugar pra ir parar. Aí ele encosta aqui ó, né? Porque aí a fila de caminhão começa daqui, né? Vai daqui, entra lá pra dentro e sai no acostamento de lá. Aí a polícia vem aqui, prega um monte de talhado. Tá escrito ali, já colocava a placa amarela, não pode parar ali. Onde o caminhão tá encostado lá em cima, já é a vaga de ônibus, não pode parar lá. Mas tá cheio de caminhão lá em cima. Não pode. Mas pega até a vaga do ônibus. É o único lugar que tem. É aqui. Aí ó. Daqui, até lá na caixa prega, lá embaixo da pedidora, não tem quase nada. Acho que tem mais um. Acho que nem cabe caminhão lá. Acho que um ou dois. Só pra abastecer mesmo e ir embora. Não cabe caminhão. Acabou. E olha só nos vídeos que eu gravo. O fluxo de veículo pesado que tem nesse país. O país depende disso aqui, velho. Vem 5 mil caminhões todo santo dia. Uma média de 5 a 7. Ainda mais nesse período agora de Natal, que tem um fluxo de carga muito maior. É de 5 a 7 mil. 7 mil! Não 500 ou 50. 7 mil caminhões entrando e saindo todos os dias. 7 mil caminhões. Essa galera vai pra onde, velho? Você vai pôr essa... Ainda mais essa região minha aqui, ó. Que é próxima dos portos aqui. Tá fechando aí. Os parques e tudo, velho. Tá fechando. Eles não querem saber. Tá fechando. Vai fechando. Vai botando piquete aí e vai tirando. Aí o cara encosta no canto, vai lá e pá, multa. O cara encosta no outro canto, vai lá e põe o grampo na roda. Multa. É isso aí. Como eu falei, né? Pra encerrar o vídeo, senão vai ficar 3 horas. Realmente, assim, no tempo aí, assim, eu aprecio muito aqueles que estão no canal aí, já esses anos todos. Porque realmente é quem consegue entender a ideia que eu passo. E pega a ideia que eu passo por aquilo que ela é. Mas tem uma boa parte que segue, isso que dá dislike, essa coisa. E achando que vai influenciar na minha vida. E na realidade não influencia porra nenhuma. Porque pra mim não fede nem cheira. Se você dá dislike no vídeo, ou chegar lá e me xingar, pra mim não muda nada, velho. Eu vou levantar de manhã, vou fazer meu trampo, tô com a minha empresinha, tô comendo, tô bebendo, tô fudendo, tô andando de carro, tô indo fazer minhas férias, tô vivendo, e o cara tá doido comigo lá, dando dislike, me xingando e tudo. E achando que eu tô preocupado, com aquilo ali, né? Vixi! Não tô nem aí. Porque eu não tô nem aí. Porque é aquilo que eu tô falando. O que eu quero passar, porque tem muitas pessoas que entram aqui achando que, nossa, não, tá na Europa, tá nos Estados Unidos, caraca, o cara tá, o cara tá, não, não é, velho, o paraíso não existe não, velho. Acho que nem se a pessoa morrer aqui, e falar assim, pô, pô, vou subir pro paraíso aí. Quem é que vai saber se tem paraíso por lá de lá? Ninguém sabe, velho. Não existe, velho. Não existe. Paísio primeiro do mundo. Paísio primeiro do mundo. Mas tá cheio de BO, cheio de problema, igual qualquer outro canto do mundo. É isso que eu falo. O que eu quero mostrar é realidade. O que eu mostro é realidade. Se quebra, eu mostro. Se eu falo mal de uma coisa aqui, porque tá ruim, velho, tá ruim, tá ruim porque tá ruim. Não vou falar bem se tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Vou falar que tá ruim. É normal. É igual, eu comprei, eu paguei, isso aqui eu paguei. Comprei, paguei. Se começar a dar problema, eu vou falar mal, cara. Não tá bom, porra. Tô pagando, caralho. Não vou falar bem, é uma coisa que eu paguei, gastei dinheiro, e tá dando problema. Vou dar só uma testadinha na buzinha pra ver se tá boa. Mas tem as pessoas que é melhor você falar mal da mãe dele do que falar da marca ou daquilo que ele gosta. Vai falar de Londres aqui pra você ver aqui. A brasileirada que tá lá dentro, lá fica doida. Vou botar aqui que ela vai virar. Fala de Londres lá. Vai nos grupos brasileiros aqui e vai falar de Londres pra você ver lá. Os caras tão morando umas quebradas violentas lá. Você vai falar dessas quebradas violentas que eles moram lá e o cara fica doido. Só com os cachorros em cima de você. Melhor você falar da mãe dele. Mas não fala lá da quebrada de Londres não porque ele vai ficar maluco isso aí, velho. Neguinho defende aqui lá com unhas e dentes. Fala, vai, mostra porque o Volvo tá quebrando. Vai lá, mostra lá pra ver lá. Vai lá, o Volvo tá quebrando. Vou dar desligo seu vídeo pra lá da puta e eu vou sair do seu canal. Vai com Deus. E eu vou ficando por aqui, ó. Beijo na bunda e até a próxima. Tchau, tchau.